Tudo poço daquele que me fortalece Amante unidos na ponte Então deixa Já fui embora de escola Sonhei que um dia Ao beber o povo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba agoniza O avante eterniza A razão do meu imaginar Sonhei que um dia Ao beber o povo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba agoniza O avante eterniza A razão do meu imaginar O caos em final A inspiração Aos astros suprimei a adoração Me lembrei a melodia De um partido tão gira A vira O acorde da canção Se os versos falassem Os versos guardassem A lua dos céus Na eterna poemia O samba que escrevi E eternizar a vida Areias ao vento Escritas na história Muralhas erguidas Constrõem memórias Passado dedicado a obras e contagem Estruturo guardado Por meus ancestrais Ponte Tu és o elo da eternidade Ponte O tempo voa Vai deixar a saudade Hoje a natureza ainda canta De um simples baluarte A se emocionar No firmamento Ele viveu no meu sonhar Sonhei que um dia Ao ver meu corpo na avenida Eu tive a certeza do teu lugar Se o seu antagoniza A dor se requisa A razão do meu imaginar Sonhei que um dia Ao ver meu corpo na avenida Eu tive a certeza do teu lugar Se o seu antagoniza A dor se requisa A razão do meu imaginar No caos de final A inspiração Aos assuntos Em minha adoração E lembrei a melodia De um partido Que nos diga A vida O acorde Da canção Ah, se os deuses falassem Nos versos partassem A lua no céu Na eterna poemia É viver em poesia Um samba O meu destino O meu destino Contassem menino E eternizar a vida Areias ao vento Escritas na história Muralhas e vidas Mostrarem memórias Passado desde cada obra Muralhas e vidas Contassem menino E o guardado No meu destino Cansa! Hoje Tu és o menos Na eternidade Cansa a escola Hoje O tempo Boa Vai Hoje 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 A natureza E da guerra O simples Valor O arte A se emocionar No timbamento Ele Vem No meu Sonho Eu sonhei Sonhei Que um dia Às vezes Eu tomo Na avenida Eu tive A certeza Do meu Lugar Se o samba Agoniza A força E a risa A razão Do meu Imaginar Sonhei Que um dia Abre meu Ponto Na avenida Eu tive A certeza Do meu Lugar Se o samba Agoniza A força E a risa A razão Do meu Imaginar Morte Tu és o menos Da eternidade Então deixa Deixa Tu Vambora Ponte